E assim terminamos a nossa Rotary pela Costa Vicentina, que fomos fazendo em vários pecados. Olá, bem-vindos ao nosso canal Flippers Travels. Eu sou a Gladys. Eu sou o Márcio. E somos um casal que viajamos de autocaravana por toda a Europa. Para seguirem as nossas aventuras, acompanhem o nosso canal. Os nossos vídeos saem ao domingo. Esperamos que gostem. Fizemos em vários troços, foi feito em vários fins de semana, não foi só num, não foi tudo seguido. Houve quatro fins de semana que fizemos. Sim, e houve um que foi de três dias. Sim. Mas nós vamos explicar, ou seja, do Algarve de Sul para Norte e os sítios onde podem ficar a dormir ao longo do trajeto que nós fizemos. Sim, vamos vos explicar os troços que fizemos e sítios onde a gente dormiu e onde podem pernoitar com a autocaravana. Então, vamos lá. Portanto, começando no Algarve, a primeira noite dormimos em Silves. Sim, já era tarde. O nosso destino nesse dia era Lagos, mas já viemos de noite e dormimos num... Aquilo não era um parque de estacionamento, era um descampado. Sim, um descampado. Um descampado fora de Silves, que estava referenciado no parque de Fortnite. Nessa altura ainda não havia o problema das restrições. Sim, mas eu penso que se pode agora novamente dormir lá. Sim, sim. A gente vai deixar todas as coordenadas dos sítios onde dormimos aqui por baixo. E portanto, no outro dia, que foi o primeiro dia, fizemos o percurso Lagos-Praia da Luz. Fizemos a pé. Sim. Que é um trilho muito giro. Faz parte da Rota dos Pescadores, que começa em São Torpes e vai até Lagos. Sim. Vale muito a pena fazer. É muito bonito, sim. Depois, nessa noite, portanto, podem ver Lagos-Praia da Luz e podem dormir no Camping... Figueira. Figueira. Nós não encontramos nenhum sítio onde pudéssemos dormir. O estacionamento que havia em Lagos era só até às oito ou nove da noite, que era permitido lá estar. Não era permitido pernoitar. Dormimos no Camping Figueira. É numa aldeiazinha. Aquilo passa-se por uma aldeia e depois faz-se um bocadinho de terra abatida e tal. E estamos lá. É fácil de chegar. Aquilo é da Nacional 125. Depois lá são dois ou três quilómetros no máximo. Bem, três. Três, quatro quilómetros no máximo. Chama-se Camping, mas não é um parque campismo. É só para autocaravanas. Sim. É um parque de autocaravanas. Sim. E está tudo incluído, não é? Sim. Pagamos só dez euros com eletricidade, despejos e abastecimento de água. E aquilo tem lá pão também à venda logo de manhã. Tem várias coisas. Sim. Há sanitários. Sim. Há balneários. Há balneários, sim. Há zona para fazer, lavar a loiça e acho que há cozinha também. O único senão deste sítio é que é perto de... Sim, está do autódromo. Exatamente. Do autódromo de Portimão. E é assim. As motos ouvem-se até lá para as seis, sete horas. Depois para e depois voltam oito da manhã, nove. E ouve-se. Ouve-se as motos. Sim. É só o mesmo isto. Mas pronto. É durante o dia. Quando lá andam, não é? Podem não ver lá. O terceiro trouxe é de... da Praia da Luz para Sagres. Portanto, nós aí em Sagres pernoitamos no Intermarcha de Sagres. Sim. Dá jeito. Pronto. É gratuito e é permitido. Tem lá vários lugares de autocaravana. O senão é que são capazes de serem acordadas às cinco da manhã com os trabalhadores a chegarem e descargas. Pronto, sim. Começam cargas e descargas e há muito barulho. Sim. Nós partilhamos isso no vídeo. Por acaso, há pessoas que nos disseram que já lá dormiram e que não tiveram esse problema, não sei se tem a ver com o dia da semana e que recebem... Pois nós foi. Foi de sexta para sábado. Sim. Mas nessa zona é muito difícil arranjar sítios para pornoitário e o Intermarcha de Sagres, por isso é ótimo. Depois, no dia 4, portanto, o quarto trajeto foi de Sagres para Algezor. É impossível encontrar um sítio para pornoitar. É proibido em todo lado. Se quiserem ver as várias praias que a gente visitou nesse percurso muito gira, podem ver o nosso vídeo. Mas aí, a nossa única escolha foi... Um campo, um par de campismo. Sim. É assim, havia sítios onde não dizia lá que era proibido estacionar, nomeadamente no campo de futebol. Mas vimos alguns comentários de pessoas que dormiram lá e foram acordadas à meia-noite pela GNR e que inclusive foram multadas. Por isso nós não arriscámos e pagámos 14 euros. É caro. Só mesmo a dormida. E era caro, pronto. Mas pronto, Fia, assim dormimos descansados. É o Camping Serrão. Depois, no quinto trajeto, Algezor-Odmira. Também tem muitos sítios, muitos giros para ver. E dormimos em Odmira num parque de estacionamento, onde toleram as autocaravanas, gratuito. Não tem despesas, nem nada de serviço. É um parque de estacionamento normal, junto ao rio, ao pé de uma ponte pedonal. Sim. Depois, o penúltimo troço. Odmira, Mil Fontes. E aí, dormimos em Mil Fontes. Sim. Ainda bem que há ali um parquezinho de terra, onde eles toleram as autocaravanas. Sim. Há dois parques. Um de um lado da estrada e outro do outro. O que fica do lado oposto onde nós dormimos, fica nas traseiras da Tasca do Celso, que é a dos restaurantes mais conhecidos de Mil Fontes. Nesse que fica nas traseiras do restaurante, não é permitido estacionar autocaravanas. Tem mesmo lá o sinal que é proibido. O que nós... O outro, do outro lado, foi onde nós dormimos. Dormimos lá, eram nós e mais sete ou oito autocaravanas. E não tivemos qualquer problema em dormir lá. Foi muito tranquilo. A GNR até passou várias vezes. A GNR passou várias vezes. Foi muito tranquilamente lá. É bom. Sim. E fica no centro. Sim. Se quiser depois ir a pé, dá para ir para todo o lado a pé. É super tranquilo. E acabamos, portanto, a Costa Vicentina com o último bocado de Mil Fontes para Sines. E neste caso, fomos dormir outra vez ao Intermaché. São eles que nos salvam o Intermaché de Sines. E por acaso, acho que não fomos acordar de manhã. Não. Não. Porque as descargas são do lado oposto. Pois é isso. Tem a ver onde é que eles metem o estacionamento. Sim. O único problema ali é que está muito próximo da estrada e passam carros toda a noite e ouve-se. Sim. É assim. Nós somos um bocado medrosos. É assim que sim? Sim. Para arriscar a dormir. Para arriscar a dormir em sítios selvagens e correr o risco de ser acordado pela GNR e de ter multas. Portanto, preferimos ir para sítios onde sabemos que legalmente podemos dormir. Agora, é verdade que a Costa Vicentina, que é tão bonita e tem aquele postal maravilhoso, a gente nunca dormiu num spot assim maravilhoso. Verão sempre ou em parques de alcatrão ou de terra. Mas foi uma escolha nossa para dormirmos mais descansados. Sim. Por acaso, ainda hoje na Praia do Malhão... Sim. Isso aconteceu muitas vezes. A gente depois de manhã íamos para os sítios e já lá havia autocaravanas. E eles dormiam lá. E claramente dormiram lá. Pois. Mas a gente optou por não arriscar. Hoje havia lá quatro ou cinco. Sim. Mais quatro ou cinco. Mas pronto. Isto também é importante saberem que é possível. Nós numa altura pensámos, mas é possível fazermos a Costa Vicentina na autocaravana. É possível e nós fizemos e dormimos nestes sítios. Acabamos por ter que pagar só em dois sítios. Portanto, foram 24 euros para sete dias. Acho que também não foi nada de especial. Houve umas noites melhor dormidas que outras. Mas pronto. Mas pronto. É possível fazerem este roteiro. Agora, falando da experiência Costa Vicentina em si. O que é que achaste, Márcio? É que gostei muito. Há praias mais bonitas que outras, mas no conjunto são praias espetaculares. Sim. Eu gostei, mas fico um bocado com aquela sensação amarga de que não nos querem. E de a gente querer ver sítios e ser impossível. Não conseguimos. Há alguns sítios que conseguimos ver porque fizemos coisas ilegais. Mesmo quando diz circulação proibida a autocaravanas, a gente arriscou. E quando a gente viu que faltava pouquinho para a gente chegar aos sítios, a gente arriscou. Há outros sítios onde não conseguíamos aceder de maneira nenhuma e faltavam muitos quilómetros, onde a gente não arriscou. Temos pena, mas não quisemos arriscar. Depois tem o problema também dos estacionamentos. A maioria dos estacionamentos é proibido para autocaravanas. Mas a gente chega lá tão vazio, a gente estaciona. Eu percebo que eles não nos querem lá no verão. Porque ocupamos mais espaço e podemos estar a... E o problema é que há pessoal que vai lá e acampa lá. E essencialmente o problema... É dos abusos. As pessoas ficam lá há muito tempo. Ainda hoje, do lado de trás do forte da Ilha do Possegueiro, estava lá uma autocaravana luxemburguesa, com o tolo estendido, mesas, cadeiras... Estavam lá. Tudo estavam lá. De grau aberto. E depois, por vários fazerem isso e acamparem, não nos deixam sequer estacionar para ir ver as coisas. A gente nem fala no pornoitar. Mas estacionando... Ou que pudessem aqueles sinais, como há em Lagos, proibido estacionar das oito da noite às oito da manhã. Exatamente, exatamente. Deixarem-nos só... Era uma solução para evitar os acampamentos lá e que estivessem lá durante muito tempo. Mas na costa, principalmente, é... Pronto, do Algarve para cima... Acho que não há nenhum sítio, nenhuma praia onde as autocaravanas sejam autorizadas. No Malhão. No Malhão? No Malhão. No Malhão. A outra... Não estava lá para ouvir? Não. Da Arifana. Sim. Há muitas. A outra do Amado. Eu não me lembro se estava lá o proibido ou não. Não, não havia. Não, pronto. Então há algumas que é possível e outras que não é possível. Outras não. E sabe-me... É triste, não é? Temos essa liberdade que... Ou seja, se a gente fizer as coisas de carro, podemos fazer. Na autocaravana, não. Pois. Mas o balanço é positivo. É positivo, sim. Gostamos muito de conhecer, porque não conhecíamos a costa toda, só alguns sítios isolados, exatamente. E foi giro. O que a gente reparou é que realmente há muitas vans e muitas autocaravanas estrangeiros, muitos... Sim, sim, sim. E depois nós não percebemos para onde é que esta gente vai toda a dormir. Sim. Sim, nós chegámos à praia do Amado e se calhar estavam lá para ir sem autocaravanas. Irmães. Irmães. Sim. E depois começou-se a aproximar da noite, começou tudo a abalar, a abalar. Não sei para onde é que nós nos encontramos. Pois nós nos encontramos. Não sei para onde é que eles vão dormir. Sim. Pronto. Portanto, acho que está mais ou menos... Alguma dúvida, já sabem. É só perguntar e deixar nos comentários que nós respondemos. Se quiserem ir ver os vídeos sobre esta rota toda, vou criar uma playlist no YouTube Costa Vicentina, em que vou colocar especificamente os vídeos desta rota. Sim. Mas já perceberam que nós não fizemos na mesma ordem que vos dissemos. Exatamente. Mas para simplificar, para uma pessoa que tenha uma semana, por exemplo, de férias que queira fazer, é possível fazer numa semana. Obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Se gostaram deixem like. Se tiverem dúvidas, podem deixá-las nos comentários. Obrigado.